Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Alas Gaia e tenho este humilde canal de Daily Vlog. Se você é novato aqui no canal, já tasca-lhe o like e inscreva-se. O podcast tem ganhado grande sucesso, grande repercussão mundo afora. E aqui no Brasil já está começando a ter uma grande aceitação, tanto para pessoas que usam os serviços do Spotify, como pessoas também daqui do YouTube. Assim como eu próprio comecei a fazer um outro dia. A ideologia, o grande propósito do podcast é fazer com que a pessoa não gaste tanto tempo para produzir um conteúdo. Até porque a nova geração aí da comunicação virtual será praticamente tudo no áudio. Não teremos tanto tempo assim para estar produzindo conteúdo em vídeo, fazendo vídeos hollywoodianos. Portanto, o podcast é para você que quer levar um conteúdo mais informativo para seu público e também para que as pessoas compreendam melhor, para que as pessoas tenham mais a fixação no áudio. E o podcast serve também para que a pessoa possa fazer playlist e divulgar algum curso que está oferecendo ao seu público, como um nicho até. Portanto, é muito viável você criar um podcast no seu canal. Se você tem um canal informativo, um canal aí de dicas, um canal de curiosidades, é muito bom você criar um podcast hoje ainda. Espero que esse artigo tenha sido mega útil e se foi, você já sabe. Inscreva-se no canal para assistir a outros vídeos desta mesma natureza. Valeu!